O pessoal tá sempre com ódio lá de tudo, né, velho? Tá um negócio que... Twitter tá um... Você vai lá e, tipo, você sai morto, velho. Com necessidade do caralho. Então eu mal entro lá. Quando eu entro lá, eu solto alguma coisinha pra que viralize. Eu tô meio broxado do Twitter, cara. Eu vim percebendo... Velho, porque tá demais. A galera tá passando do ponto. A galera tá, tipo assim, eu quero que ele morra. Eu quero que ele se suicide. Eu quero que ele mate. Por que não matam esse cara? Tá um negócio que, tipo assim, ô, velho. Tá viajando demais. Porque eles tão tratando influenciadores e pessoas como se fossem caras que matou alguém. É. Que derrubou as torres gêmeas. E quando não é. Entendeu? Então, assim, eles tão... Fazendo a gente virar umas coisas que eu digo... Velho, você matei alguém. Eu roubei o dinheiro de alguém. Porque, assim, eu não acredito que essa pessoa tá dizendo isso comigo. Por uma opinião, uma coisa que pode ser muito bem-vinda aqui. Voltada. Eles amplificam o erro. Eles são tão pau no cu que eles vão lá. Eles não querem saber... Eles amplificam o seu erro. Deixa o seu erro, que é uma coisa ali minúscula. Uma coisa maior. E ficam remoindo aquilo durante anos, ó. Porque é uma galera infeliz. Entendeu? É uma galera infeliz.